Fala, galera mais estilosa do Brasil! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do seu amigo Juan Alves, que vai te contar hoje toda a minha história de evolução física, como foi meu processo para conseguir o corpo que eu tenho hoje. Afinal de contas, foi uma baita mudança, foi drástica mesmo e tiveram várias fases. Só vou te contar sobre essas fases. E deixa eu te falar aqui que se você não curte esse tipo de vídeo de bate-papo, se você quer aquele vídeo de dica pá-pum, aquele tipo de vídeo de dica 1, 2, 3, 4, pá-pá-pá-pá-pá. Não, não vai ser esse tipo de vídeo aqui. Claro que vão ter as dicas de todo o meu processo, que eu vou contar todos os detalhes possíveis e imagináveis para você que me acompanha, estar por dentro e de repente pôr em prática na sua vida também. Mas lembra que vai ser um relato, então vou contar sobre minha vida, como foi todo esse processo de mudança do corpo, como eu me enxergava, como eu era e como eu quero ser e continuar sendo. Então, se você quer ver esse tipo de vídeo, senta aí que você é muito mais que bem-vindo para fazer parte da minha vida. Vem comigo. Bem, eu tenho que começar a história da fase em que eu comecei a me incomodar com o meu corpo, que já foi na fase de criança. Eu não tinha muita idade. Eu não lembro aqui, eu não sou muito bom de data, mas cerca de 10 anos, 12. Eu tinha muita vergonha no meu próprio corpo. Então, eu não costumava sair sem camiseta. Eu não gostava nem de usar regata, sequer regata, porque expulha, não sei como é que fala... Deixava muita amostra com o meu corpo, então me incomodava muito. Eu era uma criança e eu tinha aquela barriguinha normal, né? Criança sempre tem volume na barriga natural, mas aquilo me incomodava já. Então, já era bem encarado naquela época. E quando eu passei para a adolescência, piorou, né? Porque aí você vê as pessoas mais preocupadas com o corpo. A gente, na fase da adolescência, a imagem começa a chamar mais atenção. E aí, nessa fase, eu sofri muito porque eu já tinha essa vergonha no meu próprio corpo. E aí, quando eu comecei a crescer, eu fiquei magro palito. Então, as roupas sobravam pano para todo lado. E aí, começou o cabelo a achar feio, comecei a achar a minha pele estranha. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe disso. Sabe que eu sofri muito com acne. E que ela me acompanhou durante toda a adolescência. Tanto me acompanhou durante toda a adolescência, e eu tinha uma autoestima tão baixa, que eu mal tenho fotos da minha adolescência. É triste hoje quando eu penso nisso, porque eu mal tenho como voltar para resgatar as memórias. Elas ficaram realmente aqui, na minha cabeça. E não em fotos, vídeos, compartilhados de outras pessoas e minhas também. Inclusive, eu fui atleta, amador, mas atleta, quando adolescente, de vôlei. Então, já tinha aquela percepção de pessoas com corpos mais sarados, mais treinados. E o meu não era assim. Então, com 18 anos, eu acho que por volta disso, lembra aí que eu não sou bom com data. Então, 18, 19, eu já estava na faculdade e aí eu resolvi entrar na academia. Para quem não sabe, eu me formei em Educação Física, mas eu nunca trabalhei na área. Depois, isso também é um vídeo que dá muita pauta bem bacana, porque eu mudei de carreira drasticamente. Mas, o que acontece? Eu entrei na academia para querer esse corpo com mais volume, mais sarado, que eu enxergava como um corpo bonito. E assim que eu entrei na academia, eu percebi em poucos meses que meu corpo mudou rapidamente. Mesmo com aquela alimentação que não era muito bacana, era de massa, pão, feijão, arroz o tempo todo. E aquela coisa típica brasileira, né? Eu comecei a perceber grandes mudanças. Meu corpo começou a ficar mais esculpido e ganhava volume. Porque assim, o fato de ser muito magro me incomodava demais. Então, eu percebi que meu corpo ficou mais encorpado. Mas aí, lembra, minha alimentação era aquela padrão que eu acabei de dizer. Então, o corpo foi aumentando de volume, mas com essa alimentação... Não é que não seja saudável, mas é uma alimentação tão saudável como a gente conhece hoje e pode opinar melhor sobre isso. Enfim, com cerca de 20 anos, mais ou menos 21, por essa fase aí, eu tinha um corpo até fortinho assim. Sabe quando eu vestia as roupas? Tinha volume. Isso me fazia ter muita autoestima quando eu vestia a roupa. Quando eu ia na loja e escolhia a roupa e vestia, eu percebia o caimento. Meu, isso foi assim o divisor de águas. Foi quando eu percebi que meu corpo tinha já modificado. Mas, mesmo assim, eu fui percebendo que eu estava inchado. Tinha muito volume. Mas, muitas vezes, aquele corpo de um cara que eu achava bonito, não era um corpo necessariamente volumoso ou grandão. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava com isso na cabeça. Que eu tinha que tomar mais Whey Protein. Que eu tinha que tomar hipercalórico. Que eu tomei, né, inclusive. Que eu tinha que tomar creatina. E ficava nessa paranoia dos suplementos alimentares. Mais alimentação. Com muito carboidrato. Muito pesada. Para poder ficar com mais volume. Então, eu lembro assim. Quando eu era paranoico. Eu podia comer em 3 em 3 horas. Meu, quer me ver louco. Queria me ver louco no passado. Quando eu ficava mais 3 horas sem comer. Eu ficava assim. O processo. Era surreal. Inclusive, eu levava barrinha de cereal. E, na época, eu achava que era super saudável. Mas, não era tão saudável assim, não. Aquelas barrinhas de cereal que existiam até hoje. Tem muito açúcar. Tem chocolate. Tem outras substâncias que não são tão bacanas assim para a saúde. E a fama é que se tinha que esse cereal era saudável. Hoje, a gente sabe que é muito bem assim. E vocês estão percebendo aí nas fotos que eu estou mostrando no decorrer do vídeo. Como meu corpo foi modificando. Daí minha aparência física também. Porque eu tenho um blog. Para quem não sabe. Umas que se cuidam há 8 anos. E durante o período do blog. Como até hoje acontece. Eu busco informações para estar melhorando minha imagem. Passando as dicas em primeira mão para vocês. Então, fui melhorando durante todo esse processo como um todo. Não foi somente o fato de fazer exercício físico. Foi o fato de procurar me cuidar de uma forma global. Inclusive, exercícios. Eles entraram na minha vida de uma forma muito interessante. Porque eu comecei pela musculação. Mas lembra que antes eu jogava vôlei. Então, foi pelo esporte também. Além disso, eu sempre procurei fazer exercícios com muita disciplina. Esse é um segredo super interessante. Assim que pouca gente comenta, inclusive. O fato de fazer exercício todos os dias. Ou pelo menos 6 vezes por semana. É o grande segredo. Mas não é exercício sempre exaustivo. São exercícios que te tragam prazer também. Então, o fato de ir para a academia. Seis vezes por semana. Se isso te traz prazer. Com certeza vai ser um exercício muito interessante para você. E o que ocorre também. É que a disciplina. Essa coisa de ir sempre para o exercício todos os dias. Ela não é um platô. Ela não é uma linha reta. Tem dias que você vai estar super empolgado. Super disposto. Você vai conseguir treinar como nunca. Vai ser incrível. E tem dias que você vai estar sentindo um lixo. Vai estar com muita preguiça. Mas quando você vai e treina. Mesmo de uma maneira mais branda. Mais light. Mas treina. O seu corpo começa a entender que é ali naquele ponto que ele deve permanecer. Que ele não deve acumular gordura. Sim. Para quem não sabe. Acho que eu não falei. Eu tenho muita tendência a perder peso. Então, naturalmente, eu sou mais esguio. Porque emagreço com muita facilidade. E voltando à história da alimentação. Foi muito importante para começar a modificar mais o meu corpo. E ficar mais definido. Porque sim. Eu comecei a ver que eu tinha muito mais naturalidade no meu corpo. Para ser um magro. Vamos expor assim entre aspas. Saradinho. Definido. Do que ser aquele cara com corpão. Volumão. Outra coisa super importante que a gente tem que falar aqui. Eu nunca fiz uso de esteroides anabolizantes. Infelizmente, hoje, há uma reprodução em massa. Muitas pessoas usam anabolizantes como se fosse água. Eu conheço pessoas aqui do Youtube. Youtubers famosos que usam. Eu, particularmente, não vejo sentido para o uso do anabolizante em boa parte desses casos. Mesmo que fosse necessário, tem que ter acompanhamento do médico. Porque o anabolizante muda seu corpo em todas as formas possíveis e inimagináveis. E, a longo prazo, os danos, eles, às vezes, são agressivos e severos. Então, é importante ter esse acompanhamento para você não chegar a danificar seu corpo. A história do anabolizante é muito séria porque muita gente não comenta. E é aí que surge o grande problema. Você acha que aquele cara com o corpo gostosão lá do Bonitão Deste do Tapioca, como se fala no Nordeste, né? É incrível e é natural? Mas, não. Ele não te conta a parte principal que ele toma anabolizante. E isso é muito comum. E aí, voltando à história da alimentação, da história da definição, foi quando eu percebi que eu criei uma alimentação mais natural, mais saudável e que me pudesse excluir esse monte de açúcar, excluir esse monte de carboidratos, monte de pão, monte de massa. Comia muito macarrão. Nossa, era macarrão manhã, tarde, noite. Era surreal. Pão, muito trigo, 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 trigo. E aí, em pouco tempo, cerca de um mês, eu encontrei a dieta low-carb. A dieta low-carb, para quem não sabe, assim, resumindo, é uma dieta pobre em carboidrato e muito rica em gordura e proteína, que é a base da alimentação para você ter todo o funcionamento do corpo e equilíbrio. E eu achei muito bacana essa dieta, apesar dela não ser focada no meio de massa muscular. Porque ela é uma dieta, primeiramente, gostosa. Você come coisas que, particularmente, me dá muito prazer. E também é uma dieta que, como eu falei, natural. Ela não tem coisas industrializadas. Isso eu achei tão bacana. Então, hoje, eu faço a dieta low-carb, faz pouco tempo. Então, estou aprendendo muita coisa. E posso gravar um vídeo aqui contando melhor sobre a dieta low-carb para você aí, que quer tanto emagrecer, como ter a manutenção do peso com saúde. Ter um corpo bacana, um corpo musculoso, mas dentro da tua naturalidade. Essa é a minha história com a minha evolução física. Passei de uma adolescente, uma criança que sofreu muito, porque se via de uma forma física que não curtia. E com o tempo, com muita informação, procurando informação de qualidade, exercício e alimentação. A alimentação é a grande chave para o corpo saudável e também para essa questão do físico em si. Esse contorno, esse shape que a gente curte. Mais volume aqui, menos volume ali e tal. E passei para um adulto que hoje eu sou feliz com o meu corpo. Claro que as minhas inseguranças, como todo mundo, tem coisas que me incomodam, que eu gostaria de melhorar. Mas muito mais satisfeito, muito mais feliz, muito mais, como posso falar, me aceito muito mais do jeito que eu sou hoje do que antes. Então, eu acho importante falar isso para você aí, que você pode também conquistar um corpo legal, você pode conquistar o corpo que você deseja. E para isso, basta você não somente ter força de vontade, como pesquisar, procurar informações de qualidade, profissionais, nutricionistas, professores de educação física. Caso você tenha alguma alteração aí no seu corpo, também um médico para descobrir o que está acontecendo aí e conseguir um corpo bacana que te deixe feliz e que te represente como você se sente por dentro também. Eu acho que isso é bem interessante, bem especial quando a gente se encontra consigo mesmo. Então, o vídeo ficou enorme, eu sei, mas precisava contar para você essa minha história de evolução física, que eu acho que é muito bacana e que pode te inspirar bastante. E as fotos não me deixam de forma alguma, como hoje eu me curto muito mais e adoro quando você vem e me elogia, porque me passa todo esse filme na cabeça. Sempre quando eu recebo algum elogio, seja homem hétero, seja homem menino, não importa, não estou nem aí. Mulher ou idoso ou criança, eu recebo um elogio, qualquer pessoa, eu não tenho discriminação, para mim é todo mundo igual. O peso, para mim, é de um elogio, de algo bacana, positivo. A pessoa me enxerga como algo positivo na vida dela de alguma forma. Então, é isso. Te vejo no próximo vídeo com algum outro assunto bem bacana por aqui no canal. Valeu! Tchau! Tchau!